Esta é uma arma de fogo? Não. É um simulacro, uma arma de brinquedo, utilizada por dois menores, 16 e 17 anos. Eles foram apreendidos no Jardim Riviera, em Aparecida de Goiânia, os dois. Já tem passagens por roubo, associação ao tráfico, porte legal de armas, tráfico de drogas. Eu vou conversar agora com o Sargento Wesley, da equipe do CPE, que vai relatar sobre mais uma apreensão desses menores. E qual foi o envolvimento deles agora, Sargento? Bom, esses menores aí, como já foi dito aí, são sempre envolvendo com o crime, né? E nessa data a gente estava em patrulhamento pelo setor Jardim Riviera, juntamente com outras equipes nossas de CPE. E visualizamos essa moto, a moto FAN, no interior de uma residência, onde pelas circunstâncias que ela se aparentava, levantou suspeição perante a equipe. A gente verificou no sistema e constatou que essa moto teria sido produto de roubo. Eles haviam roubado outra moto, né? Então a gente localizou essa outra moto ali próximo, essa moto já estava sendo depenada para ser transplantada para outra moto que eles tinham. E essa outra moto já estava com o motor dessa moto que tinha sido roubada nessa data mais recente. Eles confessaram que roubaram ela, né? E essa outra terceira moto a gente ainda não sabe a certa procedência. Mas ela já está com o motor de uma das motos que foram roubadas. Sargento, os dois moram com os pais ou estavam sozinhos nessa casa? Ambos moram com os pais. Eles sabem dessa procedência dos dois, do envolvimento com atos infracionais? Sim, ambos têm ciência. Todos os pais têm ciência dos atos infracionais dos filhos. E o que eles alegam, Sargento? Alegam que não conseguem mais ter controle sobre seus filhos. Já essas duas mortes estavam em outro local, no bairro Comendador Valmor. E olha só o detalhe que nós vamos mostrar, que a polícia inclusive já relatou isso. São motos parecidas, da mesma cilindrada. Esta moto aqui é uma moto roubada. É inclusive a moto em que a vítima ainda nem chegou a registrar. Já foi recuperada pela equipe do CPE, a Polícia Militar aqui em Aparecida de Goiânia. E essa moto aqui foi comprada pelos menores. Ela ainda está sendo averiguada para saber a situação real dela. Mas eles estavam depenando a moto roubada e trazendo tudo para cá. Inclusive já tinham passado o motor, mas já foram obrigados a voltar o motor para a moto original. E aí vão voltar o resto também, é claro. E ela vai ser devolvida ao verdadeiro dono. E esta moto vai continuar apreendida para você ver como é a ação criminosa de um ato que é conhecido no Brasil como um ato infracional. Porque envolve dois menores, 16 e 17 anos.